Olá pessoal! Hoje vamos desvendar os tesouros escondidos no seu quintal. Vou mostrar como aproveitar ao máximo as maravilhas do seu abacateiro. As folhas de abacate, muitas vezes ignoradas, são um baú de benefícios para a sua saúde e podem ser um divisor de águas na sua rotina de bem-estar. Ricas em antioxidantes, essas folhas combatem os radicais livres no seu corpo, reduzindo o estresse oxidativo e promovendo uma pele mais saudável. Imagine uma pele radiante, só de tomar um chazinho. Mas tem mais. Essas folhas não se resumem à beleza. Elas contêm compostos que podem ajudar a aliviar o estômago e melhorar a digestão. Se sentindo inchado ou desconfortável após as refeições. Uma xícara de chá de folha de abacate pode ser exatamente o que você precisa. E para quem busca relaxar depois de um dia longo, o chá de folha de abacate é conhecido por seus efeitos calmantes, ajudando a reduzir a ansiedade e promover uma noite de sono tranquila. Incorporar as folhas de abacate na sua dieta pode ser tão simples quanto adicioná-las ao seu chá ou usá-las como erva na sua culinária. Então, da próxima vez que você saborear um abacate, não se esqueça das folhas. Elas podem ser o seu novo segredo para uma vida mais saudável e tranquila. E aí Obrigado.